Título B. As escolas normais. Mudanças nas escolas normais do Brasil também se fazem acompanhar da mesma tendência experimental, positivista e da aplicação de testes. As mudanças que se seguirão no século XX são impulsionadas por políticas do governo federal, destaque inicial para a reforma de Benjamin Constant, 1890, que além de propor a liberdade, a laicidade e a gratuidade do ensino primário, promove a substituição da tendência humanista clássica pela tendência cientifista e consagra a substituição da disciplina de filosofia pelas disciplinas psicológicas e lógicas Antunes, 2007. No início do século XX, as transformações pedagógicas se fazem paralelamente à progressiva inclusão da disciplina da psicologia No currículo das escolas normais criadas na metade do século XIX, com o desdobramento da disciplina pedagógica em pedagogia e psicologia Progressivamente, a escola normal brasileira se constituirá como centro de divulgação e de incremento da metodologia e da técnica criadas por Binet Potencializará ainda mais sua ação com a criação ou prática de criar anexos laboratoriais ou escolares entendidos como aplicação Aqui merece destaque o laboratório de psicologia criado como extensão da escola normal de São Paulo em 1914 Em 1914, quando Oscar Thompson era seu diretor Atente-se para o detalhe da estrutura deste que fora denominado inicialmente como Gabinete de Psicologia e Antropologia Pedagógica Abre aspas Constituído de duas salas, sendo uma destinada aos exames somatoantropológico e aos de natureza Estesiométrica e Estesioscopia E a outra sala, o exame psicológico das funções mentais elevadas Fecha aspas Antunes, 2007 Eram tais práticas laboratoriais Exame antropométrico para classificação de crianças Que subsidiavam a ação educacional desta escola normal Destas práticas quando mudam ou são reformadas as técnicas e as modalidades Só superaremos os fundamentos da pedagogia trazida por Binet Quando tivermos superado esses traços na prática educacional As escolas estão associadas Grandes figuras intelectuais do cenário educacional brasileiro Que levarão adiante a metodologia de Binet Em Salvador, Isaías Alves não só divulga os testes pedagógicos e psicológicos Como propõe revisões e adaptações da escala Binet Simon No Rio de Janeiro, distingue-se o já mencionado Manuel Bonfim Em Fortaleza, posteriormente, no estado de São Paulo Lourenço, filho, posto em destaque a seguir Antunes, 2007